Vamos começar essa reportagem fazendo uma pergunta a você. Em algum momento da sua vida você perdeu os seus documentos pessoais? Como por exemplo, CPF, RG, título de eleitor? Aí passa pela sua cabeça, onde vou encontrá-los? Ou você, que está andando pelas ruas, na praça, encontrou alguma carteira, alguns documentos, onde deixá-los? Olha só, tem um recadinho pra você. Aqui em Campo Morão tem a campanha Achados e Perdidos. Você encontra esses documentos nos Correios e até mesmo no Procon. Exatamente, pra você que encontrou, pode deixar esses documentos aqui. Se você perdeu, pode encontrá-los nesses locais. Aqui nos Correios nós temos o serviço de Achados e Perdidos. Ele consiste na recepção dos documentos que foram encontrados e foram entregues aqui na agência ou depositados em qualquer caixa de coleta dos Correios. Nós vamos recepcionar, cadastrar, emitir uma lista que fica à disposição do usuário aqui no RAU e ele fica aqui por 60 dias. Caso ele não seja procurado nesse prazo, nós vamos encaminhar para o órgão emissor. Por exemplo, no caso da CNH para o Detran, no caso do CPF para a Receita Federal e assim por diante. São todos os tipos de documentos, como RG, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação, cartão do SUS, carteira de trabalho e objetos pessoais, como chaves e carteiras. Só no Procon de Campo Morão tem aproximadamente 3.500 documentos. A procura por eles tem sido pouca, segundo o gerente da agência dos Correios. O volume tem sido bem pouco e a retirada também, então o fluxo tem sido bem pequeno. Nós temos a informação de que o Procon também está com um serviço dessa natureza. Por isso, se você achou, leve os documentos nesses locais, Correios ou Procon. E se você perdeu, procure primeiro esses órgãos. Outra recomendação, após constatar furto, roubo, extravio ou perda de documentos, registre o boletim de ocorrência, comunique os órgãos de proteção ao crédito, bloqueie os cartões magnéticos e talões de cheque e solicite a segunda via dos documentos, caso não encontre-os. Todo cuidado, ainda é pouco.